Meu Deus, está tendo um incêndio! Brincadeira! Brincadeira! Eu queria esquentar o sangue de vocês e olha que eu consegui! Tudo bem, vamos começar. Todo mundo sentado. Ele é o nosso professor? Certo. Primeiro eu quero apresentar a nossa nova aluna, Tori. E gostaria de agradecer a Tori pela doação generosa de dois dólares que ela me entregou nesta manhã. Olha, não precisava, querida, mas eu agradeço muito, hein? Por que deu esse dinheiro pra ele? Achei que era um sem-teto. Então, agora vamos continuar estudando improviso em grupo. Tori, você sabe o que é improviso? Não. Certo. Aula rápida. Improviso. Atuar sem roteio. E ação! Oi, amor, como foi no trabalho? Eu fui demitido. Papai, é um fracaçado. De novo? Tá tudo bem. Eu tenho boas novas que vão animar essa família toda. Ah, é? O quê? Eu fui ao abrigo de animais e arrumei um cão. Ah, é. Eu sou o novo cão da família. Vuf! Não, não pode. Parece que este cão está cheio de pulgas. Ah, vuf! Eu li na internet que café é ótimo pra acabar com as pulgas. Escuta, Jade, eu acho que você não devia... Jade! Nossa! Nossa! Coitada! Nossa! Qual o problema? Cão! Cão! Tá bom! Obrigado.